Fala pessoal, estamos começando mais um Globotech Cash, seu podcast de inovação, tecnologia e agilidade, que é oferecido pela área de estratégia e tecnologia aqui da Globo. Eu sou Felipe Paz, vou estar como guia de vocês no papo de hoje sobre mais uma iniciativa de inovação, o The Brain Drama Sessions. Fazendo minha autodescrição, eu sou um homem branco, olhos castanhos, cabelo preto, estou com óculos azuis, uma camisa azul marinho com o logo do Globotech Cash. E como ninguém faz nada sozinho, tem aqui ao meu lado a brilhante Clara Martins. Obrigada pelas palavras, Felipe. Oi pessoal, eu sou a Clara Martins aqui do time de governança de estratégia e tecnologia, fazendo também minha autodescrição. Sou uma mulher branca, de olhos castanhos, estou com uma camisa preta e estou aqui no fundo do Globotech Cash, que é um fundo azul com os quadros azul claro, azul cinza. E a gente está aqui também com o Luiz e com o Tiago. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Luiz Felipe, eu sou produtor de tecnologia da Globo, lá de dramaturgia. Fazendo minha autodescrição, eu sou um homem branco, eu uso óculos, tenho olhos castanhos, cabelo enrolado, tento ter uma barba, mais ou menos. E eu estou usando uma camisa rosa, e estou aqui com esse time aqui, e com o brilhante Tiago. Do meu lado. É isso, o brilhante sou eu. Sou o Tiago Furtado, alguns me conhecem como Tiago Off, sou um homem moreno, tenho 38 anos, tenho cabelo preto, uso um cabelo preto amarrado, estou com uma blusa cinza de botão. E estou aqui com essa galera também, no estúdio do Globotech Cash. Show de bola. E gente, não podia ser como sempre, a gente faz aquela perguntinha genérica, né? Explica para a galera, o que é o The Brain? Felipe, o The Brain, ele é o nosso brainstorm de inovação. Inclusive o nome veio daí. The Brain, The Brain, Brain, brainstorm, inovação, saiu o The Brain. A iniciativa é para a gente, né? A gente queria ouvir, dos nossos colegas, das operações, das coordenações, as dores e os problemas que eles enfrentam, e que ideias que eles têm para selecionar aquilo. Então, o The Brain nasceu daí, para ouvir da galera, do que eles estão passando, quais são as dificuldades dele, e como é que eles conseguem ajudar a gente, ajudar a Globo, a melhorar o negócio dela. Show de bola. E, gente, como é que... Bom, já falou como é que surgiu a ideia, né? Essa já não é a primeira edição, né? A gente já está falando da segunda edição, de 2023. Como é que foi, né? Essa edição de 22. O que ela trouxe? O que ela rompeu de barreiras para que a gente trazer essa nova edição, de 2023? Cara, o início do The Brain é interessante. Apesar da gente ter começado ele em 2022, a ideia do The Brain, ela é de 2020, se eu não me engano, né, Luiz? É, 2020. E aí, muito em cima de um projeto que o nosso diretor Bossoni tocou com a gente, chama Transformação, que a gente conseguiu tirar o The Brain do papel. Por quê? Quando a gente começou a idealizar o The Brain, tinha até outro nome. Era Raca Drama, né? Que a gente queria que fosse uma coisa de conteúdo. Seguindo a linha dos racatões. Seguindo a linha dos racatões, de maratona e tudo mais. Era um projeto que era maior, tinha outras ideias, outras coisas. Só que, assim, o ótimo é inimigo do bom, né? Então, a gente estava gigante, pô, cheio de ideias, querendo fazer. Teve a pandemia no meio. Exato. E nada avançado, nada avançado. E aí, o Transformação trouxe para a gente aquele conceito de uma milha. Avança uma milha, avança uma milha, avança uma milha. Vamos começar pequeno. Começa pequeno. Para depois terminar a grande. E para você chegar onde você quer. Então, o The Brain começou assim. A gente reduziu o escopo. No primeiro ano, ano passado, a gente lançou o The Brain dentro da plataforma de... Perdão. Do hub de... De produção de conteúdo. De produção de conteúdo, correto. Que é a área que a gente pertence. É onde está a vertical de dramaturgia. E é uma área, como o nome diz, muito ligada ao conteúdo, né? Isso. É a área que engloba ali a produção e distribuição. Mas, assim, a gente acabou focando muito nos times que produzem conteúdo para a Globo, né? Então, acho que isso foi o começar pequeno, né? E acabou que nem foi tão pequeno assim, né? Porque a gente conseguiu... A gente começou ali olhando... Achando que iríamos receber ideias mais focadas, né? Naquilo que a gente vivia. Só que nesse primeiro ano, a gente já recebeu algumas ideias de outras áreas ali que a gente não via, né? De processo, etc. Mais focada nesse time, né? Nesses times de produção de conteúdo. Exato. E nas reuniões que a gente teve com as lideranças, quando o Debrun estava maturando, a gente apresentou para os gerentes, diretores, os diretores sempre trouxeram isso. Pô, mas então vamos... Faz para a minha área aqui também, faz para a área ali, área aqui. E aí a gente segurou muito a onda no ano passado por isso. Porque a gente teve uma experiência de querer começar grandão e não sair do lugar. e a gente pô, vamos conter, vamos lançar, vamos para frente e depois a gente dá um passo maior, que é o que a gente está fazendo agora, né? A gente está fazendo um Debrun um pouquinho maior. Ah, legal. E vocês falaram interessante, né? Que está dentro do hub de produção e distribuição de conteúdo. Eu não conheço, né? É novado. É novado. Eu faço parte também do hub, por isso que eu estou brincando aqui. A gente, em particular, também trabalha muito com dramaturgia, junto com o Jacob. Ele põe parceiro nosso aí. Já trabalhamos muito juntos. E aí a pergunta é essa, né? Para o pessoal. Como é que atua, né? Já que a gente está dentro desse conceito de começar pequeno, a gente começa dentro de dramaturgia, né? Pensando que a gente tem variedades dentro do próprio entretenimento também. Tem toda a parte de shows também. Como é que é a atuação, né? O que é exatamente a tecnologia para a dramaturgia? Só para o pessoal. Perfeito, perfeito. Aqui na Globo, né? O pessoal que escuta o podcast já deve ter... ouvido falar disso de alguma forma. Mas, enfim, somos uma grande produtora de conteúdo e de conteúdos diversos. Produzimos conteúdo para entretenimento, dramaturgia e variedade, né? Com a nossa novela, séries, realities, shows, etc. A gente produz esporte, a gente produz jornalismo. Enfim, somos uma grande e excelente produtora de conteúdo. E aí, quando a gente começou a maturar o The Brain, que a gente precisava dar foco no que a gente queria, até pelo tamanho, até pela quantidade de trabalho que a gente conseguia lidar na época, a gente fechou isso em dramaturgia, né? E o que é dramaturgia? São nossas séries e novelas, basicamente. Então, a tecnologia para a dramaturgia está olhando para captação, pós-produção, distribuição, para toda a cadeia que envolve a dramaturgia. Desde você planejar, desde você alocar recursos, enfim. Desde os processos que suportam você criar a dramaturgia, até você captar, pós-produzir e exibir, enfim. Então, o The Brain, Drama Session, que é o que a gente está aqui conversando, está olhando para essa cadeia, está olhando para essa esteira. Em conversa com os colegas, e até muito em função do que a gente lançou ano passado, a gente sabe que vão ter outros The Brains. Vão ter aí News Sessions, Sports Sessions, Variedade Sessions. Isso já é um spoiler, a galera já pode se preparar para isso. Já é um spoiler, já é um spoiler. Agora que falou, não dá para voltar atrás. É, pois é. O que é legal é que, assim, que é uma iniciativa que nasceu ali em drama, mas que está se espalhando. E é o que a gente quer, a gente quer. A gente sempre falou muito disso. Pô, a inovação, como é que ela acontece? Será que a gente tem que ter uma área? Será que ela tem que estar espalhada? A gente acredita muito nisso, que a inovação está todo dia. Você, às vezes, resolve um probleminha do seu dia a dia pequeno, mas que, poxa, é um problema que incomoda diversas pessoas, que muitas pessoas passam. E não necessariamente precisa ser reinventar a roda, entendeu? E acho que o legal desses sessions, né, é que a gente segmenta as ideias ali, não os grupos que participam, né? Então a gente abriu lá para o hub de distribuição de conteúdos, lá todo mundo que produz conteúdo, independente se é drama, se é variedade, etc. E agora, enfim, um spoiler aqui falando, né, de outras áreas também da tecnologia estratégia. Só que a gente segmenta o que a gente precisa, o que a gente espera, né? Pô, vamos tentar, vamos trazer ideias e inovar em dramaturgia. Mas o que a gente quer mesmo é justamente que pessoas que não conhecem, não trabalham diretamente em dramaturgia, tragam essas ideias. Então pessoas que trabalham com variedades, com notícias, com processos, com governança, essas pessoas, elas provavelmente vão trazer as ideias mais disruptivas, porque justamente elas não estão ali com aquele olhar que a gente tem do dia a dia, né? Então acho que esse que é o legal, porque aí alguém que trabalha com esporte vai conseguir trazer algo que para eles ali é do dia a dia, mas é inovador para drama. Quando tiver o esporte, a gente que é de drama vai levar algo que para nós é do dia a dia, mas que para eles vai ser inovador. Então a gente vai impactando o negócio assim, se unindo, né, como time de estratégia de tecnologia. Além de um grande benchmark, trata-se também de um... Desculpa, tem de um grande brainstorming, acaba virando também um benchmarking, né? Também é uma forma de você trazer iniciativas de outras áreas que possam agregar a produção de conteúdo de dramaturgia. E aí a gente falou bastante agora, né, do The Brain, né, Clarinha? E o que que, assim, para entender como é que funciona o processo de inscrição? Já que a gente está falando de gente de fora, todo mundo pode se inscrever, como é que a gente está limitando isso ainda? Como é que a gente... Sei que tu viu uma diferença de 22 para 23, né? Como é que está? É, em 23, né, como você falou, a gente abriu o The Brain para toda a ET. Como estamos no Drama Session, é importante que a ideia esteja aplicada à dramaturgia. Mas qualquer pessoa, né, de ET pode se inscrever. As inscrições são via forms. Então tem um link que já está sendo divulgado, o pessoal da ET, é claro, está fazendo uma divulgação super legal. Tem o Forms que você se inscreve. São grupos de até três pessoas. E aí, como é que acontece? Você escreve num Forms, isso passa num filtro que é um filtro muito simples, só para identificar se a ideia está completa, se aquilo é para dramaturgia ou de fato não é. Depois disso, com a ideia selecionada, vai acontecer uma banca de gerentes. E aí, nesse momento, a pessoa precisa trazer um material um pouquinho mais completo, três slides, um videozinho ali de um minuto, minuto e meio. E aí, vai passando um crivo de gerentes que vão avaliar, discutir a viabilidade da ideia, discutir a viabilidade da solução que a pessoa está propondo. E, avançando, isso vai para uma banca de diretores. Nessa banca, e aí vai haver um período maior da banca de gerentes para a banca de diretores, que é justamente para a pessoa pegar aquela ideia e maturar. simular, testar, prototipar, tentar extrair um MVP daquilo dali, para que na banca dos diretores, eles consigam apresentar a ideia já com uma cara de solução, já com uma coisa mais robusta. Nessa banca, a pessoa vai precisar produzir de novo uma apresentação, e aí ela vai ser um pouquinho maior, ali de cinco minutos mais ou menos, pode ter vídeo, pode ter PPT, enfim, pode ter material de apoio. Mas a ideia é essa, aí essa banca de diretores, dessa banca vão sair os três finalistas, primeiro, segundo e terceiro lugar. Ah, legal. Então, não adianta você se inscrever só por se inscrever, não adianta, eu quero participar e tudo mais, não. Você tem que já ter uma ideia minimamente estruturada. É isso aí, Felipe, é exatamente isso. O The Brain, ele não é apenas um banco de ideias, né? Ele é um banco de inovação. Então, é importante que a ideia, ela tenha, de alguma forma, alguma viabilidade. Pode ser que a pessoa, quando ela se inscreva, no momento que ela está escrevendo a ideia, ela nem enxergue ainda o produto final, e não tem problema. Mas ela precisa minimamente ter alguma noção de como aquilo, como que ela vai percorrer aquele caminho. E aí, até pegando um gancho num assunto que talvez a gente fale, é importante que existe um time de facilitadores barra multiplicadores. Legal. E o que é esse time? Você escreveu a sua ideia, né? Você é lá, poxa, é lá de infraestrutura. Você tem uma ideia que está relacionada à captação. Você está distante desse mundo, mas você imagina como aquilo funciona. Como é que você chega naquilo? Você tem um time de facilitadores que é justamente, você vai fazer o contato com essa pessoa, essa pessoa vai conduzir você até onde você quer chegar, vai te abrir as portas para você poder fazer perguntas, extrair dados e ter todas as informações que você precisa para desenvolver a sua ideia. Mas o importante é isso, assim, que a gente não está buscando só a ideia, a gente está buscando que a pessoa inove, solucione alguma dor, ela pode ter um viés financeiro, ela pode reduzir algum custo, ela pode resolver um problema operacional, ela pode estar conectada a um benefício sustentável. Então, enfim, é importante que a ideia tenha uma aplicação mínima. Ela tem que gerar valor, né? Ela tem que gerar valor. Se você é uma grande dela, tem que tirar valor. E aí, como você falou, o Mãe com o Espalha é dos facilitadores, conta para a gente quem são esses multiplicadores, esses facilitadores, quem são, o que comem, de onde vieram. A gente, no ano passado, já teve esse time de facilitadores, que eram coordenadores, pessoas chaves em cada uma das gerências, que faziam a comunicação ali mais próxima dos times, que estavam ali tirando dúvidas, fazendo esse caminho. E aí, esse ano, né, Clara, a gente abriu o programa de multiplicadores para toda a ET. Acho que a Clara pode dar um retorno de como é que foi isso legal, mas a ideia é justamente isso. Como a gente está abrindo o The Brain para toda a ET, é muito legal que toda a ET esteja ali envolvida, né? Seja colocando ideias, seja multiplicando o assunto dentro das suas áreas. Então, esse ano, o time de multiplicadores está fazendo isso. Além de ser essas pontes conosco, o que está aqui no centro do The Brain, tocando, são também pessoas que estão multiplicando com os seus times as ideias e o The Brain, principalmente. É porque, às vezes... Desculpa, Felipe. Nada. É que, às vezes, mesmo a gente aqui falando, fazendo live, e tentando explicar a ideia, para quem não está no dia a dia do drama, ainda fica um pouco complexo. O cara trabalha lá na UEM de esporte, ou jornalismo, ou então trabalha no financeiro ali, da tecnologia, da governança, ele fala, pô, legal, mas tá, não entendi direito ainda. Então, quando a gente tem os multiplicadores, são justamente as pessoas que estão dessas áreas, vão estar com a gente, vão beber um pouco mais profundo ali do que é o evento, e vão levar para essas pessoas, vão explicar. A pessoa está lá, pô, eu tenho uma ideia, mas eu não entendi, acho que não é para mim. Ela fala, não, peraí, você tem ideia? Não, vamos lá, a gente vai maturar, vale a pena. Eu acho que essa ideia funciona. Ou a gente pode falar com os facilitadores e entender quem a gente pode conectar você a essa parte aqui da ideia, para a gente poder entender se ela é viável ou não. Então, isso realmente multiplica, como o nome diz, o evento e ajuda ele a chegar nas pessoas mesmo. E foi a primeira vez, assim, em estratégia de tecnologia, que a gente experimentou fazer essa ação de multiplicadores. O engajamento que a gente teve foi muito alto. Muito alto. A gente não estava esperando tanta gente, porque, como o Luiz falou, é um assunto muito específico, muito nichado. Então, a gente super entende se uma galera não se sentisse confortável também de participar, de compartilhar uma ideia. E, mesmo assim, a gente teve um engajamento muito bacana e de pessoas que não estão aí no dia a dia da produção. Pessoal do hub digital, de estratégia de arquitetura, que está muito ali ligado em dados. E a galera se interessando para estar perto ali dos bastidores da dramaturgia. E aí, ao longo desses meses, a gente vai vendo como que vai sendo balançar da galera, né? É isso aí. Como que vai ser esse retorno aí deles também com multiplicadores, essa experiência. Legal. Então, quer dizer, você não precisa ser alguém que está vivendo dramaturgia para ser multiplicador. Não precisa, exatamente. É só alguém que quer fazer parte. E até o contrário ali. O bom, quanto mais longe ali, também é bom, porque mais ajuda a gente a chegar onde os nossos braços não alcançam. É isso. Muito, muito, muito legal. A Claria comentou aqui antes, no off, aqui, né? Começando. Justamente essa característica dos multiplicadores que tem funcionado. E é bem legal, né? Você vê. Porque, às vezes, né? E aí, falando um pouco aqui com os nossos botões, às vezes a gente fica num mundo ali dentro dos estúdios Globo, né? Que é, de fato, para a gente pode parecer comum, que é o dia a dia comum, né? De estar ali em estúdio ou então numa externa fazendo, né? Operando ali ou produzindo para gravar uma novela, uma série. Mas para muita gente, eu falei, caraca, isso é diferente. O diferente para a gente é o normal. É isso. E aí o pessoal, caramba. E é legal que eles veem de quantos de tecnologia embarcada tem na produção de uma novela, na produção de uma série. Sim. E eu acho que um diferencial que a Globo tem que proporciona isso é que, especificamente falando da nossa área, né? De estratégia de tecnologia, essa área macro, ela envolve hoje mais ou menos 5 mil colaboradores, né? E 5 mil fazendo coisas totalmente distintas. Então, quando a gente dá essa oportunidade de uma pessoa, como o Luiz falou, que está no financeiro de estratégia de tecnologia, que está numa parte mais administrativa, ter um contato ali direto com a produção é uma oportunidade que a gente não vê em outro lugar, né? A gente está conseguindo aproximar e até futuramente, caso queira trocar, né? Ter outra oportunidade interna, já tenha aquela pré-experiência, né? Já tenha ali aquele primeiro contato para estar fazendo parte daquele dia-a-dia. No mínimo, é o networking que a pessoa está fazendo, é uma área que ela está conhecendo, é um processo que ela não conhece. E para a gente é a mesma coisa. A gente aqui está aqui em dramaturgia, tenho certeza que alguém lá em Brasília, por exemplo, que tem outra realidade, dá outras soluções, entendeu? Vamos conhecer, né? Às vezes a gente está com uma ideia aí, uma mina de ouro aí na mão e... Cada um tem uma história, né? Cada um tem sua bagagem, pode estar... É muito legal. E aí, como a gente aproveitar que a gente está ao vivo também, no Instagram do Sol Tecnologia Globo, trago uma pergunta aqui do Max Pierre. Legal. E ele está perguntando aqui, como é que ele consegue se contactar com o multiplicador? A gente tem um link de... Eu não sei se está aberto ainda como multiplicador, né, Clara? Mas tinha um link que está aberto ainda. A gente está deixando o Forms aberto até o final das inscrições. Ah, legal. A pergunta era se ele quer ser um multiplicador, se ele quer achar um multiplicador. Ele quer achar. Ele quer achar um multiplicador. A gente divulgou isso? Isso, a gente ainda não divulgou, mas essa semana a gente vai escutar vídeo de quem são esses multiplicadores e com quem você pode entrar em contato para ficar por dentro. Max Pierre. Max Pierre. E a gente tem uma caixa de e-mail também do The Brain, que é o thebrain.g.globo, né? Isso, é. Também pode mandar dúvida para lá. E aí manda um e-mail para lá que a gente responde alguma pergunta aí se ele precisar. Ah, show de bola. Aí, Max, ao vivo, online, on time. On time. Obrigada aí pela participação, Max. Valeu, Max. É isso aí. E, bom, a gente falou ali um pouco, né, ali do funil, né? A gente consegue falar um pouco dos critérios exatamente de cada etapa, um pouco mais o que a gente avalia logo ali na inscrição, né? Depois ali você tem o gerente. Legal. O crivo do... A gente consegue ter um pouco mais de detalhes. Eu acho que o... Só para... Tirando o brilhante Thiagoff. Cortando o brilhante Thiagoff. Desculpe, meu mentor. Dessa vez vai passar. Assim, a primeira etapa é uma coisa bem macro mesmo. É você explicar com, sei lá, 140 caracteres, quase não. Um pouquinho mais. Tem um tweet, né? Com poucos caracteres ali a ideia, né? Então, acho que o primeiro crivo é a gente entender ali, né? Se ela é relacionada ao drama. Eu acho que ela... Tudo que é relacionado ao drama vai passar para... E que não é nada, tipo, muito realmente... Que é na cara que é enviava, que não tem nada a ver com o negócio da empresa. E aí, depois, essa primeira etapa com gerentes, é uma etapa que ainda é online e não tem nenhuma interação ali presencial, né? Só que ela ainda é um pouco... Ela é objetiva, só que é a hora de colocar um pouco mais de dados na mesa, né? Então, ao invés só de escrever, né? Uma ideia, é fazer, sei lá, três PowerPoints. Ou então, um vídeo explicando um pouco mais o que ela vai entregar, a ideia. E como ela poderia ser feita, né? Ou se ela já é viável, se não. Então, é dar um pouquinho mais de dados. Justamente para os gerentes, né? Que vão olhar e falar, não, realmente isso aqui é viável, não é? Ela é boa, não é? E aí, tem ali os parâmetros, né? Que eles se baseiam. Acho que o Tiago pode explicar melhor. É, eu acho que o primeiro crivo é esse que o Luiz está falando. É um filtro só que a gente faz. Nesse primeiro crivo, a gente não julga a ideia. Toda ideia vai passar. A gente só vai tirar ali uma ideia que, de repente, não está completa, não está inteligível. A gente pode trocar com a pessoa. Essa ideia aqui... Ou que não é padrão, né? Ou que, obviamente, não é para drama. Ou para esporte. Ou para até guardar e conversar. Mas não vai ser para esse evento. Mas a gente não está avaliando. A gente está apenas filtrando e olhando o que está escrito no Forms. A segunda banca, que é dos gerentes, ela já é bem mais objetiva. Então, e por que os gerentes, né? Porque eles são ali o quente das operações. Eles estão no calor, no sentido do dia a dia de cada uma das suas áreas. Eles, obviamente, controlam seus orçamentos de área. Então, eles vão conseguir olhar para aquilo e dizer, pô, legal. Isso a gente implanta. Isso a gente não consegue. Isso eu preciso de um orçamento gigantesco para fazer. Então, o crivo dos gerentes, ele é um crivo muito prático. Eles, sim, estão avaliando, estão julgando com esse olhar muito prático. Muito do dia a dia, muito para dentro de cada uma das áreas. E os balizadores, né? Tu lembra dos balizadores? É, temos cinco balizadores. E o que são esses balizadores? São nortes para avaliação. Então, a gente está olhando se ela tem... A gente tem até alguns nomes interessantes. Tem, acho que é inovador, né? É o primeiro inovador, né? Se ele é inovador no sentido... Pô, nunca vi isso. Normalmente, a gente espera com inovação, só que não necessariamente são as que são as mais incríveis, né? É engraçado, mas historicamente, às vezes, as ideias menos inovadoras, entre aspas, que já são conhecidas por algum... Mas que são mostradas de forma diferente, são as que mais são aplicáveis, né? Mas, enfim, ela é inovadora, ela nunca foi vista. Aí tem a Goldiger, né? Que ela tem um aspecto financeiro. Se ela traz ali alguma receita para a Globo, se ela vai trazer algum tipo de ganho financeiro, né? É a Easy Peek, se ela é facinha de implementar, se ela está na mão, se é um kick-win, né? Que a gente chama. Tem a de Pirona, se ela está resolvendo... Isso é ótimo. Se ela está resolvendo algum benefício... Apoio, novalgina. Se ela está resolvendo alguma dor, alguma dor de cabeça operacional. No próximo EP, a gente já vai ter o patrocínio de novalgina. Já tem patrocínio. É, já tem aí. É o mínimo. Ou então, de qualquer outra fábrica que produza genéricos, né? É isso. A gente pode mudar para ali da dor. Vindo o patrocínio, a gente muda. Mas a gente falou da Goldiger, inovação, de Pirona, a Green também, que é sustentável. Se ela tem algum benefício sustentável. Ah, legal. Já com foco no ESG também. É isso. Já olhando para o ESG, enfim. Se ela traz benefício dentro desse sentido. E a inovação, como o Luiz mesmo falou, né? Se ela é inovadora por si só. São balizadores. Aí é legal até falar quem são esses gerentes, né? Eles são gerentes ali do nosso time de estratégia e tecnologia. Me lembrei, Thiago, se eu falar, mas tem gerente operacional, né? De pós-produção. É, a gente tem gerentes que estão ligados nas plataformas. É, planejamento também. Isso. Planejamento, as plataformas. Um pouco, que pega um pouco da esteira. O chefe está lá, né, gente? Pelo amor de Deus. Está lá, por favor. O novo também. O novo também. Tá. Pega um pouco da esteira ali, né? Do que a gente falou um pouco antes da dramaturgia. A ideia tem que estar aplicada na dramaturgia, são gerentes da esteira da dramaturgia. Legal. Muito legal. Então, né, temos um gerente, sei lá, em variedades. Ele não está fazendo parte dessa banca porque ele não está na esteira da dramaturgia. É alguém que conhece o dia a dia de fato da operação de variedades ali dentro da dramaturgia. Total. Até para filtrar o que o Thiago falou, né? Operacionalmente ali se faz sentido ou algo que seja muito lindo, mas que realmente não tem como ser aplicado financeiramente ou de esforços. Não faz sentido para a empresa hoje, né? Então, você faz esse filtro para os diretores. Já a banca dos diretores é a banca final. Então, são pessoas que já estão mais ligadas à estratégia da empresa, que já tem um olhar muito mais, não muito mais, mas tem um olhar mais superior, tem um olhar já olhando para cima, né? Já falando com o nosso board. Então, tem gerente de conteúdo. Perdão, gerente não. Tem diretores de conteúdo também nessa banca. Ah, isso é muito legal. É, porque se a gente está, de repente, inovando alguma coisa que impacta o conteúdo, né? Como é que é isso para o conteúdo? Como é que o conteúdo enxerga isso? Então, tem diretores também do conteúdo nessa banca final. É legal que traz o cara do conteúdo, assim, antes de chegar, assim, ó, estamos mudando esse processo que você já conhece há uns anos. Há uns anos, estamos mudando por conta disso, a ideia é essa e é legal por conta disso. Ele está ali para ver isso. E ele participa disso, ele não só recebe, né? Exato. Então, era tipo um olhar ali de quem está querendo fazer, né? E um olhar de cliente, um olhar que... Ou do próprio cliente, né? A direção artística e os produtores. Um olhar de quem conhece bem o cliente da Globo também, né? Então... Tivemos um diretor comercial da área comercial da Globo. Legal, legal. Então, isso é muito legal porque eles participaram muito ali. Eles olhavam e é incrível como, às vezes, o olhar é diferente do nosso olhar do dia a dia, né? Pega uma ideia que a gente olha e fala, legal, a ideia é essa outra pessoa, ela fala, caramba, mas a gente pode aplicar nisso, 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 né? Então, isso foi muito rico, essa participação na banca. Muito usado nos tubarões lá do tanque da concorrente. Da concorrente, é. E, pessoal, falando em questão de tempo, né? Desde a primeira oportunidade que o colaborador tem de se inscrever até esse pitch na banca final, mais ou menos de quantas semanas, quantos meses a gente está falando? Ó, o nosso evento final, se não me falha a memória aqui, a gente está planejando ele para 27 de junho. Então, assim, e o evento final, ele é muito próximo da banca final, né? Da última banca. Então, a gente está em metade aí de abril, mais ou menos, né? Caminhando para o fim de abril. Hoje, na cravação deste episódio, exatamente agora, 11h07 da manhã, 25 de abril. Então, estamos no fim de abril. A primeira banca ali vai ser meados de maio. Então, ele vai ter ali, da banca de gerente, né? Que é quando ele tem que botar mais a mão na massa, até o final, um mês e pouco, para poder desenvolver a ideia dele. É bem rápido. Não é tão rápido quanto um hackathon, que tem um outro viés, mas, de qualquer forma, para o que se busca para a inovação, o resultado é bem rápido. É, a gente quis dar um tempinho, né? Não um tempão, mas também não um tempinho de nada, para isso. Se o cara quiser testar, se ele quiser errar, se ele vai errar, então ele vai precisar corrigir a rota dele. Faz parte do processo. Faz parte do processo total. É, e a gente entende também que não adianta dar um ano, seis meses, sei lá quantos meses, porque vão ter ideias que um mês ele vai conseguir, de repente, fazer um protótipo. Vão ter ideias que não. Ele vai ter que ser na lábia dele, na forma como ele junta dados, como ele simula, como ele apresenta. Ele vai, se ele realmente conseguir convencer e ser aprovado, aí sim ele vai ter um patrocínio na empresa justamente para conseguir prototipar e colocar aquilo em prática. E como funciona esse pós? Depois que a ideia foi aprovada, passou, o que acontece? Então, aí a gente acompanha. Falando das ideias do ano passado. Tivemos três ideias vencedoras. Uma ideia relacionada a efeitos especiais, uma ideia relacionada a pós-produção e uma sobre a audiodescrição. A ideia de efeitos especiais estava relacionada à simulação de acidente de carro. Então, o grupo trouxe uma gamificação. Quando você vai fazer um acidente, hoje você precisa testar isso de alguma forma e tem custos altos envolvidos. Então, eles trouxeram um game, um jogo, onde eles conseguem adaptar, onde eles conseguiram adaptar aquela realidade para eixo de câmera, tamanho de carro, peso, enfim. Eles conseguiram simular aquilo dentro do game, é uma simulação dentro de um game, onde você simula um acidente. Então, você consegue mostrar para o diretor quase que um liveboard, sabe? Um storyboard animado daquilo que vai acontecer. Esse carro tem esse peso, a explosão vai atingir esse tamanho, ele vai cair para um lado, vai cair para o outro. Aí você consegue mexer em câmeras, bota uma câmera aqui, bota uma câmera ali. Essa foi a ideia que ficou em segundo lugar, né, Luiz? Foi, foi em segundo lugar. E como é que era antes de ter essa ideia? Como é que era na prática? Era storyboard desenhado. Protótipo, às vezes, ali, maquete. E, às vezes, você estourava. Às vezes, você botava em maquete e, às vezes, você precisava pegar um carro mesmo, uma sucata de carro, levar lá no efeito, explodir o carro, ver para onde ele vai cair. Vai no empírico, né? É, escravo. Tinha muito empírico também. A gente entende que o carro vai, ele tem esse espaço aqui para cair. Então, a produção, a direção, ela ficava um pouco engessada naquele espaço ali. Se você consegue precisar mais, não, não vai ser só nesse espaço grande aqui, é nesse pequeno aqui. O artístico ganha, a produção ganha, a segurança ganha, né, operacional. Então, são vários ganhos. Você reduz muitas etapas, né? Reduz muitas etapas, é. E entrega para o conteúdo, entrega para a direção artística, né, o conteúdo daquilo, sabe? Foi muito legal nesse sentido, o cara poder olhar previamente aquilo que ele está pensando. E abre, na verdade, abre um leque absurdo, né? Porque você começa, você passa do empírico ou então de um desenho, você começa a poder desenhar cenários, né? Sim. Porque assim, pô, mas se eu fizer assim, se eu fizer assim, se eu fizer assim, você não pode, pode dizer que eu vou comprar três carros, quatro carros. Você vai, o orçamento, dependendo do modelo do carro, o orçamento do produto vai embora. Mas, enfim, estamos acompanhando, é, tem algumas etapas de desenvolvimento acontecendo, mas eles já estão usando, já usaram em travessia, por exemplo. Pô, legal. Eles já simularam algumas coisas para travessia. Sensacional. Vai na fé também, não? Acho que vai na fé também, é, vai na fé também os dois, você tem razão. A outra ideia que ficou em terceiro lugar, era uma ideia, era um aplicativo de pós-produção, que, enfim, muitos dados ali soltos em planilhas, então o pessoal trouxe uma solução de deixar isso junto ali no assinante de pós, que todo mundo acessasse, o cara rapidinho botava os dados ali dentro, já estava disponível. Então, também está em desenvolvimento, já está, já tem uma versão beta testando já lá no pós, com os produtores de finalização. E a ideia de primeiro lugar, foi uma ideia de áudio descrição para conteúdo usando inteligência artificial. Isso foi demais. É, envolveu um colega nosso, produtor de áudio, que é deficiente visual, um produtor de áudio, o Luiz Cruz e Elspi, o Marcelo era o colega produtor, e um colega do time do Hub Digital também. Então, usando essas inteligências artificiais de simulação de voz, de compreensão de texto, e eles testaram isso, estão testando isso já na, não sei se todas as flores, eu sei que tem um produto já usando isso em ambiente de teste. Cara, fantástico. E é legal que você traz, assim, o cara do Hub Digital junto com, dentro da plataforma de produção e distribuição de conteúdo, que dentro da plataforma também são de áreas diferentes. Sim, sim. Então, assim, a integração é legal. E fica de dica também para quem quer participar. E até de usar... Não se atê só a quem está contigo. Total, total. É você abrir totalmente o leque. Isso, e até permite você usar skills que você tem, mas que, de repente, você não consegue aplicar no trabalho que você faz diariamente. Às vezes, o caso do Luiz Cruz e Elspi, ele é produtor de áudio, mas ele tem esse skill de desenvolvimento, então ele ajudou ali a programar as coisas. Então, o The Brain também é um pouco disso. Pô, você, de repente, está ali numa atividade de um jeito, mas você sabe fazer outra coisa e quer fazer um pouco daquilo. Você tem essa oportunidade. O The Brain é uma oportunidade para isso, é total. E é muito legal que, assim, esse primeiro lugar que a gente teve, especificamente falando de audiodescrição, a gente tem visto que cada vez mais o Globoplay e os outros produtos que a gente tem na casa, eles querem trabalhar para serem cada vez mais inclusivos. Então, a gente tem uma oportunidade surgindo daqui de dentro, né? Legal. Para conseguir tornar esse ambiente, esse produto, ainda mais. E o fácil acesso para todo mundo é muito legal a gente ver isso. É realmente inspirador a gente saber que a gente está tendo aqui ideias, oportunidades para cada vez mais a gente falar com... Não sei nem que isso vai estar certo no quesito português, tá? Mais milhões de uns. Totalmente errado, mas, assim, cada vez mais... Cada vez mais. A gente está falando com muita, muita gente. É, total. E cada vez mais gente, né? É isso. Você vê que é a pessoa que ele não podia ver, mas ela pode, de fato, conseguir, de alguma forma, assistir, né? Também é consumir aquele conteúdo que está disponibilizado ali nas nossas plataformas. E acho que é uma pergunta aqui que vai para a Clarinha, que a gente comentou, né? É muito legal, você vê. Realmente tem um potencial muito grande. Mas existe uma governança por trás disso, né, Clarinha? Agora a gente está num leque que a gente saiu do RODIC, né? Do nosso hub de operação e distribuição de conteúdo. E a gente abre para estratégia e tecnologia atual da nossa ET. Como é que é isso? Gerir tudo isso? É assim, é um desafio, né? Primeira vez, como a gente tem falado aqui, que a gente está fazendo isso. De experimentar, conversar com todo mundo aqui de estratégia e tecnologia. O que é essa tal de dramaturgia aqui na empresa? E essa nova experiência que a gente teve está sendo muito boa. A gente está vendo que os colaboradores estão querendo fazer parte, estão engajando, estão participando. Acho que é uma oportunidade que a gente vê aí de abrir para as outras iniciativas da empresa, né? A gente sabe que aqui na Globo, diversas áreas de estratégia e tecnologia têm suas iniciativas e que muitas vezes ficam fechadas naquele nicho. Mas que a gente está enxergando que tem oportunidade e tem espaço, sim, para a gente convidar outras áreas, convidar outras equipes a fazerem parte do nosso dia a dia. E que a gente tem muito a ganhar com isso, né? Como a gente comentou aqui, a gente teve o teste com os multiplicadores. No ano passado, a gente iniciou com os facilitadores. E cada vez mais, a gente quer essa integração. A gente quer essa colaboração. E está dando certo. Está dando certo a gente conseguir gerir isso. A gente fazer essa comunicação. E como primeiro passo, acho que o principal está sendo a gente explorar todos os canais que a gente tem internamente. E hoje aqui que a gente teve o espaço do Globo Ticast. Obrigada aí, pessoal. Sejam sempre bem-vindos. Para a gente conseguir também falar com o público que às vezes não consome internamente, mas que vai estar acompanhando aqui no podcast. E a gente ter certeza que a gente entregou a mensagem do que é esse tal de The Brain que a gente tanto tem falado aí nas últimas semanas. Total. E aí falando, a gente ainda vai ter uma live essa semana. Dentro do pacote, The Brain, a gente vê uma live para tirar dúvidas. Como é que vai ser? O que está previsto para essa live? Tem alguma surpresa? Tem alguma caixa? A Clara está preparando surpresas aí. Mas assim, a Clara tem sido mais do que parceira. Tem sido dona do processo. Que isso, que isso, Tiago. Ela tem sido super à frente aí. Aí é o chefe da Clareira. Merecha um momento. Ela tem estado super à frente aí, super engajada. Tem comunicado aí de forma brilhante. Obrigado aí mesmo. Por toda a ajuda que você tem dado e por todo o empenho que você está tendo. A gente está junto. O que é isso? A live que a gente vai fazer, ela é para tirar dúvidas, é para falar mais do The Brain, é para mostrar um pouco da dramaturgia para todo mundo. Eu acho que isso, o The Brain, no ano passado, ele foi para dentro. De alguma forma, as pessoas já conheciam a dramaturgia. E o The Brain, desse ano, ele é para dentro e também para fora da dramaturgia. Então, é importante a gente falar para as pessoas o que é dramaturgia, como ela acontece. E a live vai estar muito nesse sentido, da gente tirar dúvidas, mostrar quem somos, como somos, como fazemos. E queremos que você dê pitaco aqui no nosso negócio. E os nomes? Quem que vai estar presente nesse papo? Olha, surpresas, mas teremos o nosso diretor, o Borsoni. Ele vai estar lá com a gente, nome de beijo. Vai estar o grupo lá que está tocando o The Brain, a gente, o Luiz. Tem outro colega nosso também, que está doente hoje, não conseguiu vir, mas que é super à frente, é o Leandro Silveira, parceiro nosso. Obrigado, Leandro. Bem lembrado, bem lembrado. Tem a Atena também, que é uma colega nossa, produtora, que também está no background ajudando a gente com todos os processos. E vamos tentar, vamos tentar conectar as pessoas, o nosso gerente também, o Luiz Otávio, que, pô, super patrocinador da ideia. E em clima, assim, de reta final de Big Brother, a gente já pode comentar onde que vai ser a retação dessa live, né? É isso aí, vamos usar ali o espaço do, como é que chama? Estúdio Web. Estúdio Web, exato. Que é onde é gravado ali o bate-papo eliminado. O bate-papo eliminado, é, exatamente. Eles usam para eliminar, a gente vai usar para incluir. Então, bom. Debre, incluindo todo mundo aí. Limpa um pouco da energia ali. É, aí, é, só coisa leve, só coisa leve, só coisa leve, só coisa leve, só coisa suave. Vamos divulgar os prêmios, porque tem prêmio, para quem ganhar tem prêmio, então vamos falar. E a gente já pode falar de alguns deles aqui? Vamos tentar, né, vamos ver o que a gente tem ali já confirmado. A gente tem brindes legais, super legais. Brinde é bom, eu troco o meu salário por brinde, eu trabalho por brinde, não tem problema nenhum. A gente pode falar os prêmios do ano passado, que aí... Legal. É, ano passado o... A galera vai ter expectativa desse ano. Isso, é. O grupo ganhador, cada um levou uma Alexa daquela... Eco Show. Eco Show, né, que tem telinha. Pô, maneiro, hein? O grupo de segundo lugar levou um óculos de realidade para experimentar o Google Glass da vida, né? Não é uma pouca coisa, não, né? É, ninguém está aqui brincando, não. Não, são prêmios legais. E aí, os três grupos primeiros, além, os dois ganharam esses prêmios, né, que o Thiago falou, e os três ganharam o kit do evento, né, que tinha ali... É, uma mochila, um guarda-chuva, um kit legal. Já fica com a carinha ali do The Brain, né? Já fica com a carinha do The Brain. E para os multiplicadores que temos esse ano, teremos um brinde também carinhoso. Todo mundo que participar ali na organização e para os grupos chegarem no fim, vão ter brindes também. Pô, muito... A gente está amarrando isso, é meio spoiler, mas está bem amarrado, mas dá para soltar. O grupo vencedor vai levar uma viagem para a SET também, para São Paulo. Ó, legal. Para, enfim... Continuar inovando. Para continuar inovando. E para quem não conhece, a SET é a principal conferência que a gente tem hoje, né? É, no Brasil, exatamente. Na América Latina, eu acho, né? Eu acho que na América Latina. Acho que na América Latina, com certeza. Tem um podcast ali. É, é um... É a NAB brasileira. É a NAB brasileira, que a gente está muito presente enquanto Globo, né? Sim, sempre. Nosso CTO, né? O Raimundo, ele é presidente hoje da SET. A gente tem muita conversa legal lá na SET. E a gente tem muitos palestrantes nossos falando ali, né? Sim, é uns palestrantes nossos. Não sei agora em questão de número, mas ano passado quase a metade ou mais da metade. Eu não sei se já divulgaram todos esse ano no SET, mas é um evento legal, é um evento de inovação, é um evento... Os fabricantes estão lá, os fornecedores estão lá, a gente está lá, a gente muito legal está lá. É um grande encontro ali da televisão, do broadcast do Brasil, assim. Do Brasil e da América Latina, sem dúvida. Do Brasil e da América Latina, muito legal. Então, o primeiro grupo, o primeiro lugar vai ter essa viagem, vai ter os brindes. A gente está fechando também um Kindle para cada um, para a galera... Oh, maneiro. Enfim, né? Ter as suas leituras aí. Para o grupo de segundo lugar, a gente está tentando fechar um kit de casa inteligente, com smart lâmpada, com um interruptor, enfim. Para a galera dar uma brincada aí nas suas casas. E o terceiro lugar vai levar o brinde completo também, com mochila. Enfim, tudo que a gente estiver deixando. Porra, show de bola. E aí, Clarinha? Eu acho que esse papo aqui está excelente, né? Está show de bola. A gente está conseguindo falar muito bem, desmistificar o que é esse The Brain Drama Sessions, que a gente pela primeira vez abriu para todo mundo. E acho que aqui, como o Globotech Cast, vale a pena a gente comentar do estagiar também, né? Que está na última semana agora. E para quem quer fazer parte da nossa dramaturgia, está aí a oportunidade de começar a escrever história e quem sabe daqui a uns anos está no The Brain. Sem dúvida nenhuma. Compartilha a sua iniciativa, seu projeto. Total. E se você é estagiário hoje, procura a sua área, procura o seu gestor, procura seus parceiros, seus colegas, seus tutores. Estagiário pode participar então do The Brain? Pode participar, pode participar. Perfeito. Ah, isso é uma boa então, essa pergunta realmente é estagiária. Jovem aprendiz. Jovem aprendiz. Sim, sim. Não tem, então fique ligado. Até para os terceiros, para os terceirizados, eles podem apoiar os projetos. Eles não participam diretamente, mas eles podem fazer parte disso, podem estar juntos, enfim. Eles podem ser multiplicadores, né? Podem ser multiplicadores, exato. Que legal. Que realmente tem muita gente ali que pode, sem dúvida. A gente quer ouvir, galera. É isso. Porque a gente falou muito ano passado, ah, tem uma ideia, escreve a ideia. Pô, minha ideia é assim, tô achando que ela é estranha, escreve a ideia. Escreve a ideia. A gente vai ler, se a gente tiver dúvida, a gente vai fazer contato. Se a gente acha que ela para de pé ali, ela vai para frente. Escreve a ideia. Ano passado tiveram mais de 20 ideias escritas, né? Mais de 25, 26, é. E aí as 10 que foram lá para a banca final, né? Só 3 foram premiadas. Só que, cara, dentro dessas 10 e até as outras 10 também, muitas ideias boas que ficaram no radar dos diretores, dos gerentes, das equipes. Porque não necessariamente, como tinha que ter um filtro, elas ficaram para trás. Mas não necessariamente elas não são ideias que podem ser aplicadas. É, elas não são necessariamente descartadas. É uma forma também do diretor ver aquilo. Puxa, ó, tem uma pessoa que está olhando aqui para um processo da minha área e está dizendo isso. E ideias também que... Deixou aquela semente. É isso, é. Teve uma ideia que foi muito bem lá na banca dos diretores, que ela foi muito bem explorada, assim, tudo não gostou muito. Só que, nitidamente, ela ainda tinha os desafios para aplicar, relações financeiras, relações até a questões de equipamento. Então, ela ficou, assim, a impressão que ela deixou ali é, ela é muito boa, mas ela fica em holding e em algum momento ela vai retornar. É uma semente que ela vai germinar, né? De repente, ela não está preparada para aquele momento mais lá na frente. Ou então, se for melhor trabalhada para o 2023. É, exatamente isso. Eu ia comentar justamente isso. Se você escreveu uma ideia no ano passado e ela não passou e você maturou essa ideia, teve insight, bota ela de novo. Não tem problema nenhum. Entendeu? Não tem... É isso. O importante é participar, é estar junto. E, Clarinha, chegou aquela hora. Ela sempre chega, sempre quando está ficando bom. A gente pode falar por horas. Chegaram de acabado. É, eu avisei, né? Eu avisei vocês que ia ter assunto. É, a gente falou, não, vai ficar pouco, o que a gente fala? Eu falei, pô, relaxa que vai ter assunto. Chegou a pausa para o almoço, para depois a gente voltar. É, então é isso. Clarinha, muito obrigado pela participação. Obrigadão aí, Felipe. É sempre um prazer, né, fazer parte aqui do Globo Tech Cast. Excelente falar com você, falar com os meninos. Foi muito bom a gente ter esse papo e ir conhecendo um pouquinho mais de perto o The Brain. Esse projeto lindo que nasceu aqui. Legal. É isso. Luiz. Luiz Chará. Obrigado por ter vindo. Bom, obrigado pela oportunidade. Acho que foi muito legal ter a oportunidade de falar mais sobre o The Brain. E ter a oportunidade de conhecer aqui também, né? Eu acho que você criou um problema para você, porque... É verdade. O que você achou? É uma solução, cara. Isso é bom. Vamos nessa. Eu vou querer, acho que vir aqui mais vezes. Vamos, vamos brincar. Obrigado aí pela oportunidade. O espaço é nosso. É da gente para a gente. Legal. Gente, obrigado. Obrigado, Filipão. Mais uma vez, claro. Obrigado por tudo que você tem feito. Filipe, eu não vou agradecer, porque é obrigação dele fazer isso. Obrigado pela carona, tia. É. E, ó, vocês estão sendo um dos primeiros a conhecer o novo estúdio aqui no Globo Tech Cast, né? É verdade. Já estão praticamente estreando, né? Quase estreando. Tudo bom. Mas é isso, fala do The Brain, é um projeto que nasceu lá na nossa área, que a gente gosta, que a gente está fazendo com muito carinho. E se inscrevam, galera, se inscrevam. Se na dúvida não achou o multiplicador ou não conseguiu falar com a gente, manda e-mail, The Brain, arroba g.globo. E o pessoal tem até qual dia para se inscrever? Ó, temos até dia 28, mas assistam a live. Pode ter surpresa. Pode ter surpresa. Ah, boa. Mas só para quem assistia a live. É isso. Show de bola. Pessoal... Fica de olho nas divulgações também. Não, o que é isso, pô? Nas TVs, nos e-mails, no Instagram, no Sol Tecnologia, acho que não se liga, a gente também está. Enfim, está em todos os lugares. The Brain Everywhere. Não tem desculpa para não fazer parte. Everywhere, anywhere. É isso. Pessoal, se você ainda não está seguindo a gente, siga a gente aí nas suas principais plataformas de áudio, na que você preferir. A gente também está no Vem Pra Globo, no YouTube do Vem Pra Globo. Então, procura a gente lá. Curte esse vídeo, se você estiver assistindo. Ativa o sininho também para notificação. E até a próxima. Valeu. Valeu. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.